Fala galera do Dicas com Carol Barros, e aí meu amor? Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Mas o teu bom dia começou que horas? Seis horas, dez para as seis, quinze para as seis, por aí. Rotina da Carol aí, levando as crianças para o colégio. Correria da vida, né amor? Não, conta direito. Como é esse direito aí então? Direito é, já acorda fazendo comida, tá bom? Porque o Frankel é pedreiro ainda, então ele tem que levar comida. Pedreiro, o alimento do pedreiro é arroz com beijão, meu, pode colocar. E pimenta. Sim, pimenta, farinha, e ovo frito com cebola. Sim gente, aí eu tenho que cuidar do meu irmão também, né? Que ele também está trabalhando, então a esposa dele ainda não veio parar. Então eu cozinho para eles dois, e mais o café dos meus filhos. Aí, sete, quatorze, sete, quinze, tendo que levar meu irmão até de perto de uma rua, depois eu volto. Quando tem gasolina no carro, eu levo os dois, os dois filhos juntos. Quando não tem, eu levo um de um moto, volto e levo o outro. Depois eu vou para a academia, depois eu volto. Arrumo as coisas do Frank, daí ele segue a viagem dele, e eu fico em casa, né? Faxina, comida, roupa, essas coisas todas aí. Isso aí é a rotina frequente, né? Frequente. Fora os improvisos que entram. Ah, sim, sim. Tipo hoje, hoje o Israel não foi, também não consegui na academia, pelo fato de que ele tem consulta agora, e o Frank também tem uma vacina. E agora eu tenho que levar o Israel na consulta. E você está no aclive aqui. Eu levo isso aqui, gente, eu ficava mega nervosa, mas agora não. É igual eu também, quando eu não sabia aclive, parada em aclive, eu cantava os pneus. Gente, eu morria o carro, ia ficando naquela fileira de carro, eu ficava assim, ó. Ei, calma aí, calma aí, você morria o carro? Como é que o carro morria? Não, eu falo estancado, mas as pessoas acham graça de mim, né? E falam que não é estancar, é morrer. É, porque nós, paraense, a gente fala uns negocinhos diferentes aí, entendeu? Não é que é errado, entendeu? É o nosso jeito lá de falar, né, amor? É, a nossa... Não fica muito de perto, porque eu estou só espinha, né? Vai aparecer minhas marcas de expressões, a minha... Você é linda, meu amor. O hormônio já começa já a florescer, sabe a loucura hormonal de mulher? Todas essas coisas. Sim, e qual que é o conselho que tu deixa aí para as meninas, para os meninos, que tem uma rotina assim, corrida, começando cedo e tal? Meu, uma dica? É, dá uma dica aí, é, dicas com o Carol, né? Meu, suplementa. Suplementa. Ó, e antes disso tudo, ainda tem a oração, viu? Me levanto logo orando, agradecendo a Deus pela noite, para Ele ir na minha frente, me dar um bom dia, guardo os meus filhos na escola, Senhor, eles descem do carro, já estou orando ali, depois eu vou para isso daí. E depois, gente, o café da manhã tem a suplementação. Às vezes a gente amanhece cansadinho, ah, hoje eu nunca fui no salacão, hoje é isso, hoje é aquilo. Então, tipo assim, o segredo dessa energia toda, gente, primeiramente é o Senhor, é claro, e depois, gente, eu suplemento bastante, tá bom? Eu tenho problema de anemia, eu tenho problema de ferro, eu tenho que estar suplementando sempre. De três em três meses eu estou fazendo suplementos, porque se eu não fizer, gente, é complicado. Tem a parte espiritual, né, lógico, mas também tem a parte física, né, que a gente tem que cuidar. Então, o segredo aí, a dica, tanto para os meninos quanto para as meninas, é isso aí, cara, suplementação. Tem que suplementar, tá bom? Não existe, tipo, ai, não e tal. Quem der novinho é bom, né, mas quem já está passando dos 30 aí, tem gente até aqui no 23, 25, já está sentindo esse cansaço, porque a vida é uma loucura. Mas, bom, gente, é isso, eu cheguei, tá, eu vou levar o Israel aqui nessa consulta, meu, para de ficar muito perto, eu achei que ele está apaixonado por mim. É que eu quero te beijar, meu amor. Então, me beija, mas tu fica passando a câmera na minha cara, na minha cara, no meu rosto. No seu belo rosto. Sim, gente, então... Olha, nosso filhinho aqui, a gente nem mostra o nosso filho. Oi, gente, oi, 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 oi. Dá um alô. Ele, galera, ele está muito triste, né, amor? É. Pegaram o canal dele, hackearam, e postaram o que não devia lá no canal dele, e o YouTube excluiu o canal do meu filho. E ele vinha há muito tempo, tinha vídeo dele criança lá, né, amor? Ah, eu fiquei triste, ó. E resolveu assim, entre aspas, né, eu tenho dois canais, um é o Léo Framil, que é o meu canal oficial, e o outro é o Robi Ascomigo. Esse Robi Ascomigo, é um canal que já é monetizado, mas ele não tem frequência de views. O que é que eu vou fazer? Eu vou trocar o nome do canal, e a gente vai dar uma força para o meu filho, eu vou dar esse canal de presente para ele. Então, Deus sabe de todas as coisas, e assim que a gente trocar, a Carol vai estar avisando vocês aí, qual que vai ser o nome, para vocês darem uma força lá, né, amor? Desculpa você, porque eu ri. Sim, é verdade. A gente precisa ajudar ele. É verdade. Olha a carinha dele, sofrendo aí, ó. Bom, gente, é isso, eu vou ter que ir, tá bom? Depois tu volta. Depois eu volto. Eu vou, mas eu volto. Pode ser que eu ia falar um beijo. Pronto. Ó, agora é uma mordida de formiga, tá? Ó, petou, fez. Deu muito? Segura aqui. Que bom que riu. Eu tô bom. Deu, João? Deu. Bom, galera, voltei aqui, tá bom? Já fizemos o que a gente tinha que fazer. Levi o Frank para tomar uma vacina só, ele acabou tomando três vacinas, ele tá bravo comigo. Me paga, eu vou te trollar por causa disso. Ela me trollou, galera, ela falou que era uma vacina só. Não, não trolei. Na verdade, o Frank, ele não tinha carteira de vacina, e aqui em Londrina é bem chato, então começaram a organizar todas as vacinas dele. E ele já tem mais para tomar também. Bom, gente, também o Franklin, meu filho Israel está ali atrás. Tomou duas. Tomou duas na coxa, não tá garantindo nem pro colégio. O braço dele tá muito forte, amor, por isso foi na coxa. É, ele é muito gordo. Eu disse, ele tá malhando muito, ele tá muito marumba. E não pode ir no braço, tem que ser na coxa. E ele não tá conseguindo andar, gente. Mas é isso, galera. Estou indo pra casa agora, cuidar de almoço, louça e tudo e tal. Como vocês viram aí, no último vídeo que eu fiz, pedi pra vocês deixarem nos comentários aí, sugestão de vídeos, conteúdos, enfim. Eu tô querendo sim comprar, gente, uma outra Ronda Biz pra mim. Por enquanto ainda não tá dando, tá bom? Então, respondendo a pergunta de inscritos, que eu falei lá que eu não trabalho, né? Eu sou super do ar. Minha vida é essa aqui, ó. Tipo Uber, mototáxi. Eu não atendo só a minha família, mas eu vou da minha sogra, meu cunhado, as minhas cunhadas, sobrinho. Aí tem a minha família também, que é eu, Frank, os meus filhos, os nossos filhos. Então, tipo assim, a minha rotina é essa, né? Então, quem traz o sustento da casa, Carol? Só o Frank. Então, bom, gente, é isso aí, né? Como eu falei pra vocês aí, então vocês já deixem nos comentários, né? Porque eu preciso ouvir de vocês, né? Questão dos conteúdos e tudo. Às vezes eu não gravo mesmo por isso, né? Às vezes não tem como gravar com a Ronda Biz, porque eu falo que eu não tenho mais a Ronda Biz. Mas, enfim, gente... Mas em breve vai ter, né? É, por enquanto o que eu tenho é isso aí, né? O blog, minha vida, dia a dia. Eu quero trazer... Eu ia falar hinos, olha só. Vlog em lojas, amor. Vê se a galera quer vlog em lojas. Eu queria trazer... Eu quero trazer, né? Vlog em lojas, carro, Ah, ensinando, andar de carro, essas coisas todas aí, entendeu? E é isso aí. Então tá, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.